Vamos lá, esse aqui é um K+, Ford K sedã, lanterna traseira para fazer a remoção, dois parafusos torque, isso é bem simples, um parafuso aqui e outro em cima. Fez a remoção dos dois parafusos, você já vai conseguir puxar a lanterna, pronto, puxa a lanterna, vamos destravar, tomada, remover a lanterna, tomada aqui para remover tem que apertar aqui esse batilhozinho aqui, e é isso aí, é só fazer a remoção aqui dos parafusos, agora a parte mais fácil e fazer a substituição das lâmpadas. Então para o vídeo não ficar longo eu não vou nem tirar aqui, até porque com uma mão só vai ser ruim. Então é isso aí, lanterna traseira do K+, fazendo substituição de lâmpada. Não esqueça, o link está na descrição do meu canal da Huawei, para tirar dúvidas. E se você já tem o Huawei no seu smartphone ou computador é só procurar como André VG Sound. Valeu galera, fui, até a próxima dica, assina o canal, vídeos novos toda semana. Valeu.